Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo. Às vezes eu me pergunto onde esse pessoal arranja tanta hidratação maluca assim. Bom, eu estava no Facebook e vi uma menina perguntando se alguém já tinha feito hidratação de Nescau. Eu simplesmente fiquei tipo... Como assim? Eu decidi pesquisar mais um pouco sobre essa tal de hidratação de Nescau e fiquei interessada, né? Porque tipo, se tem alguma coisa maluca no meio, uma receitinha maluca no meio, eu quero já logo testar, porque eu sou doida. Então, eu decidi, eu dei uma pesquisada, vi como que era e vi que muitas meninas falavam que essa hidratação deixava os cachos definidos. Então, não deu outro, eu decidi testar um outro dia mesmo, que no caso hoje, que eu decidi gravar o vídeo pra vocês. Então, essa é a primeira vez que eu estou testando essa hidratação e eu já estou simplesmente apaixonada, gente. Quem inventou isso merece um abraço. Bom, pra começar, essa hidratação tem um cheiro maravilhoso, porque Nescau, né, gente? Acho que às vezes aparece até uma massa de bolo, eu vou dar vontade de comer. Mas a hidratação tem um cheiro maravilhoso, então meu cabelo está cheiroso. Não, não ficou com cheiro de Nescau, tá? Assim, porque alguém já teve que perguntar, ah, eu vou com cheiro de Nescau. Não vou com cheiro de Nescau. Ficou brilhoso o meu cabelo, eu gostei bastante e super definido, gente. Olha que legal! Ficou super definido o meu cabelo. E eu estou simplesmente apaixonada por essa nova receitinha maluca aí. Bom, se você quiser conferir como que eu fiz essa receitinha, é só continuar assistindo o vídeo. Ficou super definido 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 o vídeo. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Aqui embaixo no inbox pra vocês assistirem Eu deixei finalizar Ele ainda não tá seco na raiz Só as pontas mesmo E eu estou apaixonada Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de dar o seu like Se inscrever no canal pra receber vídeos Em primeira mão E compartilhar com as amigas Pra todo mundo aprender essa receitinha Que dá muita vontade de comer um bolo de chocolate E é muito bom pro cabelo Nescau é bom pro cabelo Não sabia disso Então vocês aprenderam hoje Então vocês compartilharam esse vídeo com as amigas E deixaram seu comentário do próximo vídeo Que vocês querem que eu faça aqui no canal Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau